Você é algo assim, é tudo pra mim, é como eu sonhava, baby Você é mais do que sei, é mais do que pensei, é mais do que esperava, baby Sou feliz, agora, não, não vá embora, não Não, não, não vá embora Você me chama, eu quero ir pro cinema Você reclama, meu coração não contenta Você me ama, mas de repente, a madrugada mudou, certamente Aquele trem já passou, se passou, passou Daqui pra melhor Só quero saber o que pode dar certo Não tenho tempo a perder Só quero saber o que pode dar certo Não tenho tempo a perder Só quero saber o que pode dar certo Não tenho tempo a perder Só quero saber o que pode dar certo Ah, se o mundo inteiro nos pudesse ouvir